Interessante esse sistema, né? Um motor eletrostático e eu vou mostrar para vocês nesse vídeo como é que vocês podem construir tal motor. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Bom pessoal, terminada a montagem então, vamos precisar da nossa fonte de alta tensão, né? O nosso gerador de alta tensão. E nós temos o seguinte, esse polo aqui é um dos polos, não sei se positivo ou negativo. E aqui atrás nos pinos está o outro polo, né? Negativo ou positivo também. Esse outro aqui vai na bateria também. Então eu vou ligar o polo negativo em uma das garrafas. Nessas garrafas aqui, ó, essas que estão fixas, eu coloquei um pouco d'água para ela não deslizar, né? Durante o experimento. Só para aumentar o peso dela, para ela ficar fixa aí. Tanto nessa quanto nessa. Essa aqui não. Está vazia. Essa aí tem que ser bem leve para poder girar mesmo. Então, um dos eletrodos em uma das garrafas e o outro na outra. Bom, falta ainda o seguinte, né? A ideia disso aqui é o seguinte, ó. Essa placa, essa aqui vai estar, vamos supor, essa aqui vai estar positiva e negativa. Se eu conseguir colocar uma carga positiva aqui, ó, estando essa positiva, positivo com positivo, vai ocorrer repulsão. Esse negócio é empurrado para lá, né? Repulsão devido à carga positiva e atração devido à carga negativa. Então, se essa folha estiver positiva, ela vai vir para cá. De lá, eu coloquei carga negativa, né? Então, ó, garrafa positiva, carga negativa ali, ó, ela atrai essa para cá. Agora, como é que eu vou fazer para colocar essas cargas? Bom, tem eletricidade chegando por essa garrafa, né? Então, eu vou usar um fio metálico aqui, ó. Para quem tiver curiosidade de saber que tipo de fio eu usei, é aquele fiozinho que a gente encontra em cabo de rede de internet. Aquele cabo azul, se você abrir, tem diversos fios lá dentro. E no caso do meu, tinha esse único fio assim. Então, eu vou prender ele aqui e ele vai fazer algum contato com a garrafa. Então, eu vou prender ele aqui e ele vai fazer algum contato com a garrafa. Bom, pessoal, está montada então. Coloquei minha bateria aqui. E olha, na hora de fazer essa conexão aqui, fiz um teste antes, né? Para não passar vergonha. Fiz um teste antes e percebi que eu nem preciso colocar esse fio em contato com esse iluminio aqui, ó. Como o meu gerador realmente tem alta tensão, eu até deixei eles meio separados. E essa distância eu posso regular simplesmente girando a garrafa, né? Então, fiz isso aqui. Lá atrás, o contato é mais ou menos o mesmo, né? Quer dizer, não tem nem contato, está afastado. Então, vamos ligar aqui agora com a certeza de que vai funcionar, né? Então, olha aí. Vou diminuir a iluminação para vocês apreciarem o espetáculo de raios aqui. Infelizmente, essa garrafa ficou oscilando aqui, né? Ah, estabilizou. Bom, pessoal, fiz uma modificação nele aqui, ó. Ele estava com um probleminha de estar oscilando, né? A garrafa estava secundindo para lá e para cá. Então, coloquei uns arames aqui, com cuidado de não fazer o contato aqui, né? Entre os dois e provocar um curto. Então, agora o efeito ficou melhor. Vou diminuir a iluminação aqui. Então, é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo, né? Se gostou, deixe um like e... Até o próximo. Tchau, tchau.